Música Presidente do Conselho de Administração, EDTLEP, ATT, Eletricidade, Continua Matelaca, Tambalinha, Eletricidade, Tuangona. Presidente do Conselho de Administração, Eletricidade, Timor-Leste, EP, Paulo Silva, Rató, Questão, e o dia também, com a preocupação com a indagina, com a eletricidade, em Dalaruma, Matelaca, e o território nacional. Paulo Silva afirma, EDTLEP, e o problema, barra que, em Dalaruma, Eletricidade, Continua Matelaca, e o dia também, com a eletricidade, em Dalaruma, e o dia também, com a manutenção, precisa de tempo na rua. Não é difícil resolver o problema, não é? E é tempo barato. Nós não temos o fato de que estamos aqui sem Matelaca. Nessa sala, a página de Dalaruma, esclarece a razão em si que estamos aqui sem Matelaca. E o problema é o que estamos enfrentando. O problema não são resíduos, só se o esforço se passaram, mas estão agora. Então, a gente resolve o tempo barato, mas não vai sair. A distribuição, agora, existe, primeiro, a linha do ano. A gente precisa de uma duração, a sancionagem, e a gente precisa de uma manutenção, e precisa de tempo na rua, e a gente vai sair. Agora, a linha não é uma usada. Se a gente vai sair, a gente vai sair, a gente vai sair, a gente vai sair, a gente vai acontecer com a EDTLE. O público reage em uma casa. Hoje, segunda ou sexta, está a gente vai sair. Também, em São Jototo, o serviço. O pedido é a gente vai sair, e é sábado ou domingo. Agora, sábado, máximo, está a gente vai sair. Hora sair, e a gente vai sair. O serviço é a gente vai sair. E depois, dia domingo, está a gente vai sair. E depois, dia domingo, está a gente vai sair. Antes, né, representante povo e a parlamento nacional, no povo, questiona uma casa, a eletricidade, né, be, continua, Matelacan, Liuliu, e o município dele, também foi impacto para a comunidade de inserção eletrônico, Sira. Nú, né, comunidade, recebe a parte da EDTLEP, a tubuca a solução da lei, para a situação, né. Agustin da Costa, Zémen. Tchau. Tchau.